O que é o meu jardim? Amor que numa loja nasceu e até agora sobreviveu És a minha vida, o meu jardim que nasce todos os dias sem fim Calto isto ternura, com energia e fervura Oh meu amor que cresce dia para dia, no meu íntimo, com alegria Meu Deus ajude-me a ir em frente, para chegar ao casamento e ganhar um presente Um presente amado, sem pecado, fazendo renascer nosso amor resguardado Fatigado, cansado, irás chegar ao extrato E então seremos felizes O que dizes? Diz por favor que queres ficar comigo, não te vás embora és o meu abrigo Que me tira todos os dias da solidão e me faz ter uma outra visão Visão aberta como presente, como a tua mente Yeah, Chile escuta este som Feito para ti, meu bombão Que está comigo contente Por isso amor Do meu coração Sente só assim Este defrau 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 Estão, estão, olha Eu vim aqui dar uma vontade ao Via Catarina para es parecer, entende? Só comecei a pensar em ti, caracas Eu pedia-te uma segunda oportunidade Será que posso falar contigo, pessoalmente? Não, esquece Eu já te disse tudo o que tinha para te dizer Não vou mais andar contigo Estrejo-te muito Achas que eu te devo a perdoar? Pá, sério Ando a sofrer bastante, a chorar, entende? Ando mesmo muito mal Podemos nos encontrar em algum sítio? Pronto, ok Daqui a uma hora Espero por ti Beijo Ah, filhos E tu és capaz de dar uma ajuda aos artistas de rua Não quero dar massinha Tu és qualquer coisa Chorei amargo E purei o doce Secou o olhado Acabou, acabou E viragem tenho vindo a sonhar Oh, é Ah, é É Mas, todo o meu lado Tá, mas. Tá, mas... Eu vou te fazer O que é que vem com a beque? Ai, o que é que vem aqui? Sim É Ai, o que é que vem aqui? Eu sou Ai, o que vem pepper Ai, o que vem aqui? 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 Eu posso falar contigo? Ah, meu anjo de eterna paixão Tu me deste uma nova vida, sem ser sofrida Abriste-me os olhos e tiraste da ilusão Que me fazia cegar sem explicação Explicação esta sem sentido Sem caminho, com o futuro perdido Mas tu, amor, abriste-me o coração E agarraste o meu espírito em tão Perfumado como a tua pele de mel Minha negra, linda, formosa e delicada Como o papel onde escrevi amar-te eternamente Num quadro que tens no teu quarto presente Presente estás na minha vida És tu minha, és tu minha querida Prometo amar-te e respeitar-te Sem negócio e sem compromisso Pois o meu amor vale mais que isso Vale mais que isso Vale mais que isso Fica comigo, não te vas embora Amor do meu coração Fica comigo, não te vas embora Meu anjo de eterna paixão Mais do que algo material Pois o meu amor é real Quero ter filhos contigo E contigo me senti perdido 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 No nosso amor, sem destino Eu quero estar contigo Sem abrigo e sem fim Eu quero levar isto comigo Até ao fim Sem saída, ficando contigo Para sempre, minha querida Desculpa se errei E se te magoei Estou arrependido Perdoa-me por favor Eu penso que mereço o teu amor Pois não consigo mais viver sem ti Fica comigo, ao pé de mim E para sempre cantarei assim Fica comigo, não te vas embora Embora, amor do meu coração Fica comigo, não te vas embora Meu anjo de eterna paixão